É, vamos lá. Divinity, original sim. O jogo é legal, ele tem uma pegada meio tactics, mas misturado um pouquinho com o Baldur's Gate, misturado um pouquinho com o Diablo, eu gostei bastante, eu dei uma olhada no vídeo aqui. Ele vai escolher esse esqueletão aí, ele tem algumas habilidades que ele vai precisar. Ele vai até explicar agora as habilidades que ele está escolhendo, então o realmente importante aqui é o Lone Wolf, ele só aumenta suas stats quando você joga com uma pessoa, ou com uma ou duas pessoas, o que é, obviamente, a Susan é muito forte, e eu vou botar tudo, eu tenho uma pump, uma das skills é um tentáculo, entendeu? Ele literalmente parece que dá com um tentáculo no cara longe assim, e usa isso para triggar algumas coisas, e é legal quando você anda pelo mapa que você consegue usar uma espécie de cordinha para poder movimentar alguns objetos, vocês vão ver ele fazendo isso bastante aí, desde o começo, é, ele vai agora tentar pular algumas cutscenes, ele está tentando fazer algumas, é, como é que eu vou explicar, ele tenta... tipo de cutscenes, skip, esse cara aqui vai ser absolutamente o pior, ele dá a chicotadinha para forçar essa luta aqui no mundo, porque, as longas que você resta, normalmente você fica morto lá, mas o resta prevê de ser morto, então... e aí, ele pula a cutscene que teria aí, ele tem alguns pontos que ele não pode ficar, porque se ele ficar, ele... ele... ele triga a cutscene... Então, esse é um glitch que não é exclusivo para o patch antigo, você pode fazer isso no jogo normal, se você apenas pular um item e clicar muito rápido na outra parte da piscina, você vai direitinho e isso permite você pegar o Death Fog aqui, o Death Fog é... ele pega o barril, ele pega o barril e encaixa no lugar, tá vendo? Essa movimentação é... é bem diferente do... dos jogos desse estilo, assim. É, ele vai continuar fazendo esse... malabarismo de barril aí por um tempo. É muito, muito fácil de ter perdido nesse jogo, com... o Death Fog é muito... é meio que como eles deveriam ser balançados, mas, sabe... as fortes e tudo isso, você deveria ter que ir lá, mas... foi mais rápido simplesmente, ó... pega esse barril pra mim, tem pólvora. Eles vão viver, eles estão bem. Ok. Primeiro, um pequeno cutscene aqui, o Kraken destruir o barril, e depois vamos para Fort Joy. A história desse jogo é que você é um prisioneiro naquele barril, e você está sendo preso em um lugar chamado Fort Joy, que o cara foi preso, porque são pessoas mágicas, e as pessoas mágicas são más. E aí eles copiam o começo do PFFX Live, que você tá na Bahia, na Bahia, e ele levanta. Ele já separa os barris de malabarismo dele, de estimação. Vou pegar um clipe para um clipe depois, e meio que... esse todo... esse todo andar na praia é o... o melhor parte... Agora bem, não tem muita coisa, ele simplesmente vai andar um pouco. se você quiser ler alguma donação ou algo. Vem aqui sem alguma coisa para ler então. Por favor, Nath, porque ele literalmente vai ficar andando um tempinho aí. R$ 20 por cento. R$ 20 por cento. Hum, nice. E aí tem uma série... Desculpa. Ah, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Desculpa. Porque tem uma série de incentivos aqui para o Final Fantasy IX, inclusive um de... ele fazer uma sequência diminuem bem difícil numa parte do disco 3, Blind Folders, né? Sem enxergar. E aí esse incentivo está com R$ 4.800 de 40 mil que precisa. Então parece interessante. Interessante. Tem também um incentivo para o casamento do Vivi com a Queen, que está em R$ 6.000 de 40 mil. Ah, isso é legal, isso é legal. Como funcionam esses incentivos? Conforme o pessoal está doando o Icaju, eles têm a opção de escolher. Aquele valor vai para a instituição, né? Não passa pela GDK. No caso da Preventificância Foundation, recebe o valor. E eles têm um sistema que você pode escolher onde alocar esse valor. E você escolhe várias coisas que os jogadores ofereceram para ajudar a arrecadar. Então, por exemplo, o cara doou R$ 40, ele pega esses R$ 40 e escolhe, por exemplo, para esse incentivo do TAS, né? Que aí a Nath colocou aí no chat, que é uma forma diferente de que eles editam todos os comandos para fazer uma coisa totalmente nova. Então, você doou lá, sei lá, R$ 40, foi os R$ 40 para a instituição, mas eles falam, ó, como você ajudou, tá? Pô, tem alguma coisa que você quer ver? Eu falo, ah, eu quero ver esse negócio do TAS aí, que eu nunca vi. aí você clica lá e é como se você tivesse também doado para esse incentivo, entendeu? Então, e se alcançar o valor acumulado daquele incentivo, ele acontece. Ah, mas é muito divertido, enfim. Eu acho que é um ótimo jeito de... Agora ele tá fazendo algumas lutas. Não tá indo muito bem, mas tá fazendo. É, agora são... Ele tá tentando escapar desses crocodilos, mas não tá indo muito bem. Porque toda vez que o jogo começa um combate, ele literalmente te joga pro combat mode, né? Ele te tira do... do walking mode, vamos dizer assim. Então... Atrapalha um pouco. Ele vai ficar nessa ida e vinda aí. Ele anda e volta pro combate e anda. Eu tenho R$ 20 do Astrolabe. Obrigado, HDQ, por uma semana divertida e boa sorte em alcançar 1 milhão. Ok, então... Normalmente esses caras, tipo, lock on and just kill you in one hit after, like, channeling a move. Uh, they're a really annoying enemy to get past. Uh, normally you have to get a specific item to kill them. Uh, unless you just want to go invisible and walk through them. Uh, and then we clip up here. Uhum. Chegando aí, já no último boss, o final barril. Uhum. Então, lembra que perguntaram pra que que serviu os barrios? Tá aí, ó. Uh, ele usa pra teleportar, pra jogar nas pessoas. Parece bem útil, Spyro. Vamos teleportar. E ele está no Deathbog. Uh, então temos que lidar com o Drill Worm. Uh, tem uma chance de 1 em qualquer quantos lvl 2 e lvl 1 de habilidades de habilidades. Bem, eu acho que 2 em qualquer quantos chances. Uh, que você, na verdade, tem um Warp lá. Eu acho que eu tive que acontecer de mim, literalmente, duas vezes. Ah. Uh. 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 Uh... Uh, Ele fez aquele cara que teleportou em cima dele, jogar fogo aí, perto dessa minhoca aí. Uh, eu sou a Losa para Fort Joyce, então, eu posso fazer a trading de forma muito mais rápida. Uh, eu só vou levando um pouco. Uh. E se eu me lembro não me falha, essa, esse fogo vai drenando a vida desse bicho. Uh, vamos ver se eu entendi direito do, sei lá, 5 segundos que eu vi dessa parte. Ele é uma mistura meio que de Diablo, de Baldur's Gate e Tactics, de certo modo, porque não parece, ele tá bem quebrado, ele fica jogando esses barris e tal, mas ele é um jogo de turnos, onde você se move, faz as ações, tudo bonitinho, lembra muito Baldur's Gate. Sim, exatamente, é como se fosse um Diablo Tático. Vai levar um tempo, se você quiser ler uma donação rápida. Nós temos 55 dólares de GKUSA. Salve Seminari, de todos aqui no chat do GKUSA. Boa sorte na sua corrida. Obrigado, galera. Sim, Baldur's Gate é real-time, só que você vai ficar dando pause pra poder fazer as ações a tempo, basicamente. Por isso que ele se assemelha um pouco a Tactics, porque ele tem turnos. Esse é outro bit de RNG. Hilda can sometimes walk up there. She randomly... Oh, did we actually get those stacked? Looks like the Geist and the Assassin are stacked. Sometimes that can be good, because sometimes it kills both the Geist and the Assassin, but usually I have to teleport the Assassin, which is probably what I'll have to do. But what I was saying earlier, Hilda randomly picks between, I think, two different places to route. She, like, goes to either NewSea or she goes up to Butter. Uh, and if she goes to NewSea, I have to sit and wait until she routes back to her original spot. Uh, but if she goes up to Butter, Uh, Butter's the person who, uh, sells the other book that I need. So, I'll be able to, since I have her trapped in dialogue once this area loads, Uh, just quickly trade with her, grab Cloak and Dagger. Have a little bit more money, because I forgot to level up bartering. Do you know, I've got some money, I'll be able to load the game in the chat. Uh, I need to do it. Uh, I'm going to do it. Uh, I need to do it about my turn. Uh... Have a little bit more money. Have a little bit more money. I need to do it. Yes, I know. Uh, I need to do it, Uh, it's hard to do it. I need to do it. Sometimes I am coming up with the game, It's hard to do it. Sometimes when you go to Board of Games. Uh... Você vai, faz a sua ação do turno, acaba o turno, tem o combate, e ele tá lá resolvendo o negócio gigante E depois ele tá conversando com a vovózinha, fazendo uma compra, sabe? Isso, em rápida sucessão Nossa, ontem foi bizarro, eu tava comentando Doom sozinha, nunca joguei Doom antes E era super fast-paced, ia tudo acontecendo, eu tipo, peraí! Um, dois, tipo, separadas em vez mais, pode ir lá fora Ainda, então, agora a Drill Worm é dead Agora é onde o real fun começa, porque eu tenho dois warps Eu não precisar de Losa para nada E eu posso apenas falar aqui Então, esse é o principal de clígão, e o motivo que eles fazem o ultpatch É que quando você pressa um dos dois, e aí você clicca, e aí você move O que ele fez ali, o que ele conseguiu habilitar é que aquele warp que ele faz, conforme ele clica para o lugar e depois arrasta o mouse, o jogo ao invés de teleportar para o lugar que ele clicou, teleporta ele para onde o mouse está. E ele vai usar isso bastante durante o jogo agora para acelerar as coisas. Tipo assim, ele está falando que não devia estar aí. É um barco, só que tipo num lugar diferente. Vai lá, nosso grande amigo Barril. Barril em cima de Barril. Ele teleporta o cara ali. E os barris explodem, tudo morre. Exceto aquele cara. Hum, ele errou um cara ali. Ele vai recarregar porque aquele cara está na fogue, mas não tomou o dano. Um deles morreu, mas eu não. Então, eu tenho que, realmente rápido, montar e tentar fixar isso. Espero que eu não fique acostumado lá. Então, eu tenho que passar e passar. Eu só, eu vou mover aquele cara. Não deveria ser tão difícil. Você realmente vai me matar? Oh meu Deus, ele é. Eu tenho que passar o turno. Você pode dar save em kit no jogo para pular o turno dos caras. Então, eu gosto de ver como essa corrida é uma catástrofe absoluta, além das últimas três corridas que eu fiz. Estou ficando realmente, realmente desculpada com a fogue de morte e o... Então, basicamente, ele está salvando e recarregando para escapar o turno dos caras. Sim, veja, então eu escapi o seu primeiro movimento sendo castido lá. Então, é por isso que ele não fez a cursa de novo. Ah, ele está tentando forçar. A questão não é que o PC dele tem SSD. Ele está jogando, provavelmente, no PC da própria GDQ. E aí, ele simplesmente tem que aceitar o que está lá. Então, ele estava salvando... Ele basicamente está quitando, salvando, porque ele consegue, assim, pular o turno do cara. O jogo vai entender que o turno do cara já passou. Ok, ele conseguiu pegar o cara e jogar lá, né? No meio do Death Fog. Basicamente, ele está reclamando que esse truque da Death Fog nunca acontecesse com ele antes. Ou, apenas, eles todos morrem. É completamente random de quanto longe isso se espalha. Então, você vai lá e aí, eu falo com a Maladie. Bem, Nat, tem alguma coisa aí? Que agora ele vai, literalmente, esperar algumas load screens, então... Ok, vamos ver se tem algumas donações. Act 2. Tem uma aqui de 250 dólares de Skull, dizendo... Adorando essa run de Divinity Original Sin 2. Vamos chegar a um milhão. E colocou no incentivo do Test Bot. Um grande shout-out ao Larian Studios por fazer o melhor RPG dos últimos dois anos. Demora um pouquinho para abrir. E, Caju, é isso mesmo. Ali embaixo, você pode ver que tem uma barrinha que sempre está aparecendo ali. Está vendo? São o quanto é o incentivo e o quanto já foi doado para aquele incentivo. Por exemplo, aqui, deve estar mostrando para vocês, igual para mim. Final Fantasy X, o menu às cegas, né? Está 40 mil a meta e 4.800 e quebradinhos, que já foi doado para essa meta de 40 mil. Ok, espera aí. Ah, eu não tenho dinheiro com o Test Bot. Tem aqui 75 dólares de The Silent, dizendo... Nossa, eu espero que o Arx consiga sair dessa, boa sorte. E aí, colocou também no setup block do Test Bot. Literalmente, 5 runs perfeitos em uma row, e então, as soon as eu estou na câmera, eu tenho que restartar o jogo. Cada vez que isso acontece. Precisa de mais alguma? Uh, porque eu sou estúpido. Bem, a gente está nos loads ainda. Triste. Eu quick save muito por muitas vezes lá. 50 dólares de um doador anônimo, dizendo, esse evento é incrível, continuem com um bom trabalho. Não, eu sou realmente estúpida. Não me chamem não estúpida. Estou estúpida e mal a esse jogo. Isso é por isso que eu tenho jogado por algumas centenas de horas. 20 dólares de Dasvano17, dizendo... Minha mãe me deu 10 dólares para doar para a GDK e me disse... Que é dela e dos nossos três cachorros, Cheese, Thresher e Taxi. E claro, eu dei mais 10 dólares meus mesmo. Corrida final para 1 milhão, hype. O que eu vi? Ixi! Deu ruim. Deu ruim? Steam de novo. Ih, deu ruim. Eita, nóis! Vai abortar. Vai abortar. Ripou a run, man. É, ó. O Cansado acho que pegou melhor aí. Quando a gente estava olhando as doações. Parece que ele perdeu um dos barris. Ah! Pelo menos que tínhamos ver um pouco da runa lá no Seminário. Aí não tem muito o que fazer. Ele teria que recomeçar. Mas o jogo tem uma estimate pequena. Ele já estava atrasado um pouquinho também, né? Então já... Ah, que triste, velho. Não poder terminar a runa da maratona. Pois é.